Alô! Quem tá falando? Que sou eu, José. Fala, vizinha. Oi, Sozé. Tudo bom? Tudo bom, Dona Antônia. Você? Tudo bem, Sozé. Eu só tô ligando pra falar pro senhor que eu acabei de assar uma fornada de pau a pico com amendoim daqueles bem caprichado mesmo na folha da bananeira. Mas tá bom demais, Sozé. Só que eu acabei fazendo muito e saiu todo mundo aqui de casa e eu tô sozinha aqui. E pra não perder, pra não sobrar muito, eu resolvi ligar pro senhor pra falar se o senhor não quer vir aqui comer um pouco e levar um pouco aí pro senhor. Ah, eu quero sim. Só que se eu chegar aí, vou querer mais alguma coisa. É só pra pico, não. Uai, Sozé. E o que é que o senhor vai querer a mais? Uai, eu vou querer você fazer um cafezinho fresquinho, pra gente comer com o pau a pico, vizinha. Ah, Sozé. Claro, Dona Antônia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.